E nestas eleições municipais, 394 municípios localizados em 11 estados contarão com o apoio de tropas das Forças Federais no primeiro turno de votação. Mas você sabe o que são as tropas, as Forças Federais e quais são os passos necessários para a aprovação do envio dessas tropas? Pois então confira agora na reportagem de Flávia Peixoto. As Forças Armadas, compostas por Marinha, Exército e Aeronáutica, são subordinadas diretamente ao Presidente da República, tendo o Ministro da Defesa como assessor. Sua missão é defender a pátria. Já as Forças Auxiliares são integradas por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares. Seu trabalho é garantir a segurança pública. As instituições federais são vinculadas diretamente ao Ministério da Justiça e as demais também, mas antes subordinadas aos governos estaduais e do Distrito Federal. Garantir a lei e a ordem é um dever tanto das Forças Auxiliares quanto das Forças Armadas. Por isso, todas as instituições de ambas as forças estão inseridas no conjunto das chamadas Forças Federais. Trata-se de um corpo montado pela Presidência da República para atuar, por exemplo, como substituto de policiais quando não há contingente necessário em determinado local. Na eleição, a presença da Força Federal visa garantir a segurança e a normalidade da votação e da totalização dos votos. Algumas vezes, também ajuda no transporte de materiais, urnas e eleitores em locais de difícil acesso. A requisição dessas tropas está prevista no Código Eleitoral de 1965 e em resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2004. A Força Federal atua somente em municípios que requisitaram esse reforço e tiveram o pedido previamente aprovado. A solicitação de tropas é feita pelo juiz eleitoral do município para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado em questão. O TRE fica responsável por obter um parecer do governador sobre a necessidade do reforço. Em seguida, o Tribunal Regional remete o pedido ao Tribunal Superior Eleitoral. É essencial a apresentação de uma justificativa contendo os fatos e circunstâncias que podem atrapalhar os trabalhos da Justiça Eleitoral. No TSE, o parecer do governador é levado em conta para decidir sobre a aprovação ou não do envio das Forças Federais. Se aprovado, o TSE envia ofício à Presidência da República pedindo autorização. O último passo é o acerto de detalhes entre Justiça Eleitoral e Ministério da Defesa. Muito bem, para falar mais sobre os cuidados que o eleitor deve ter nessas eleições, eu vou conversar agora com o secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Carlos Henrique P. Braga. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. A hora chegou, as eleições estão aí nesse final de semana e qual deve ser o maior cuidado que o eleitor deve ter na hora de votar? O eleitor deve estar atento ao horário de votação, que é um horário improrrogável. Inicia-se o período às 8 horas da manhã, encerra-se às 17 horas. Ele deve, ao sair de casa, levar o documento de identidade com fotografia. Esse documento pode ser uma carteira de trabalho, pode ser a carteira de motorista, pode ser um passaporte, mas precisa ter foto e, se possível, o título de eleitor. O título de eleitor, que não é um documento necessário, facilitará a localização da sessão eleitoral onde ele irá exercer o seu direito ao voto. Tá certo. E se ele perder, agora o que o senhor mencionou, no caso da sessão eleitoral, se ele for numa sessão errada, deixar para ir mais tarde, o que o ideal me parece, que aí quanto mais cedo melhor, né? Se ele for numa sessão errada até ele procurar e perder a oportunidade de votar. Se o eleitor, por algum motivo, não comparecer à sessão eleitoral, onde exerceria o direito ao voto, ele deve justificar a sua ausência. Nesse sentido, ele tem até 60 dias depois do primeiro turno ou 60 dias após o segundo turno para aqueles locais onde existe segundo turno para justificar a sua ausência. E no caso dos eleitores deficientes, que tiverem dificuldade de acessar as edificações onde estão instaladas algumas urnas eletrônicas, o TSE pensou em alguma orientação aos TRS? Eu costumo dizer que as eleições sempre são preparadas com muita antecedência e para a de 2012 isso não é diferente, isso não foi diferente. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral editou resolução para facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência aos locais de votação. Os juízes eleitorais fizeram estudos para permitir que essas pessoas com alguma dificuldade de locomoção atingissem os locais de votação e exercitassem esse direito de voto sem maiores problemas. Isso foi observado em todo o Brasil. Está certo. Só para a gente confirmar, então, o horário que termina as eleições, ou seja, até o horário permitido para a votação. 17 horas. As 17 horas passando. Por isso aí os documentos, o senhor já mencionou, pode levar uma carteira de identidade, um documento de identificação com foto e aí já resolve. Sim, lembrando que se eventualmente o eleitor encontrar alguma fila próximo às 17 horas, o mesário estará orientado a distribuir uma senha garantindo a esse eleitor o direito ao voto. E se ele estiver dentro e passar das 5 horas, ele ainda assim terá direito de votar? Ainda assim ele exercitará o seu direito ao voto. Está certo. E com relação a votos brancos e nulos, eles podem prejudicar a eleição? A gente estava conversando agora há pouco a respeito disso. O senhor gostaria de comentar sobre isso? Ao contrário do que se divulgou, o voto branco e o voto nulo são tidos como votos não válidos. Sendo votos não válidos, eles não interferem no cômputo dos votos destinados aos candidatos. Então, o que se tem dito é que numa eleição onde existe apenas um candidato a prefeito, se apenas ele votar em si próprio, ele será eleito porque terá 100% dos votos válidos. Em resumo, voto nulo e voto branco não anulam a eleição. Está certo. E agora o senhor, como secretário-geral da presidência do TSE, gostaria de passar uma recomendação específica para o eleitor neste momento? Eu gostaria de conclamar todos os eleitores a exercitarem o direito ao voto. É a oportunidade que temos de interferir na boa gestão das nossas cidades, escolhendo bons gestores, escolhendo bons vereadores. É ali que nascem as boas políticas públicas, é ali que nascem as boas lideranças. E nós devemos exercitar o direito do voto para consolidar a nossa democracia, democracia essa que custou vidas, que custou muito sacrifício e é algo irreversível. Então, eu conclamo a todos a participarem deste evento cívico, este evento democrático que vai ao encontro das expectativas do bom cidadão brasileiro. Doutor Carlos Henrique Pebraga, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço essa honra de estar aqui. Obrigado.